Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. Pessoal, como vocês sabem, hoje é dia 1º de abril, né? O dia que a galera gosta aí de usar para fazer pegadinhas, zoeiras, porque é conhecido como o dia da mentira, né? E é claro que os nossos amigos da Xbox Mil Grau, eles são muito, assim, fanáticos pelo tema mentira, né? Eles adoram mentiras, cara. E é óbvio que eles escolheram passar esse grande dia aí no melhor estilo, né, cara? Como? Mentindo! Tinha que ser, né, cara? Porque lá na Xbox Mil Grau, velho, eu acho que todo dia é o dia da mentira, né? Então eles não precisam de fazer uma data especial para mentir, né? Mas enfim, galera, vamos dar uma olhadinha aqui do que foi, então, o que é a mentira da vez, né? Vocês podem ver, cara, ele diz o seguinte, né? Sony está virando multiplataforma. Ah, é? E daí ele posta ali um print, né, uma notícia ali que diz o seguinte. E acusa que o AMI 2 é classificado para PC. Ahn? Tá? O que a Sony tem a ver com isso, cara? Esse jogo é da Sega, meu irmão! Cara, sabe, na boa, velho, será que é tão desinformada a pô? Não, é lógico que não é, né, cara? Faz de má fé, cara. O que a Sony tem a ver se a Sega decide lançar um jogo dela no PC ou no Xbox ou seja lá onde for, cara? Nada! A Sony não tem controle, não tem palpite nenhum sobre isso aqui, velho. Isso é um jogo da Sega, uma propriedade da Sega, cara. Então você podia chegar ali e falar, pô, a Sega está virando multiplataforma. Da hora, cara. Ou podia até chegar e falar, ô, olha aqui, o PlayStation perdendo, mais um exclusivo, não sei o quê. Tudo bem, né, cara? Mas a Sony está virando multiplataforma. O que que é isso, cara? Pô, velho, é óbvio que os caras ainda estão afetados, né, cara? Aquele negócio do Cuphead ter sido anunciado para a Nintendo Switch. Porque veja bem, o caso do Cuphead, cara, é totalmente diferente disso aqui, por exemplo, cara. Porque o Cuphead, ele foi um jogo que foi totalmente financiado pela Microsoft. Tanto é que no lançamento tinha matérias aí dizendo, né, não, o Cuphead nunca sairá para PS4, para Nintendo Switch e tal. Por quê? Porque foi a Microsoft que pagou pelo jogo, né? E a gente viu que isso é mentira, né? Porque agora ele foi anunciado para a Switch e tem um detalhe. Como eu mostrei nesse vídeo aí que vocês estão vendo, cara, foi a Microsoft quem pediu, cara, para os produtores fazerem uma versão para a Nintendo Switch, né? Então, cara, totalmente diferente da Sega vir e falar, ah, nós vamos lançar o nosso jogo. Nossa, o negócio é nosso, cara. Em outro lugar. Não tem nada a ver. A Sony não tem nada a ver com isso, cara. Tipo, pra que isso, cara? Só para tentar passar essa ideia de que, ah, olha só, o Xbox está perdendo seus jogos, vai virar full multi. Ah, mas a Sony também está, cara. Olha aqui, não sei o que. Mentira, cara. Não está nada, velho. Bom, a julgar por isso aqui não está, velho. Porque isso aqui não tem nada a ver com a Sony, velho. Nada. Fato. Então, é engraçado também, assim, para observar, né, cara, como os caras, eles se afetam por essas coisas, né? Porque eles dizem que não. Então, eles dizem que não ligam para exclusivos, tal. Até tem uns aí que falam, não, que gostaria que não existisse exclusivo. Tem outros que falam assim, pô, vai sair no Switch, tal, que bom. A Microsoft vai ganhar dinheiro, não sei o que. Então, eles fingem, né, cara, essa fachada, que eles não ligam para esse tipo de coisa. Mas ligam sim, né, cara. Porque se não ligassem, não ficariam aí inventando moda, né, cara. Procurando de todas as maneiras, cara, mostrar que não. Olha a Sony também, não sei o que. Ligam, cara. Estão afetados, estão em colapso, né, com esse tipo de coisa, cara. Que bom, velho, que vai sair para o PC, então, né. Vocês dizem que PC e Xbox é a mesma coisa, agora vocês vão poder jogar, né. Só que não, né, cara. Mas enfim, me digam aí nos comentários, cara, se você acha que todo dia, na Xbox 1000 graus, é o dia da mentira, né. 365 dias de mentira, cara. Puta merda. Me digam aí se você gostou, deixa o like aí, compartilha, se inscreve. Se você não gostou, feliz dia da mentira, né, continue acreditando em tudo que esses caras falam. Tem o link do Apoia-se aí na descrição, caso queira ajudar. E é nóis, galera. Falou, fui! Você ganou, você ganou, você ganou, você ganou.